O Primeiro-Ministro já reconheceu que era desejável que não tivessem ocorrido atrasos, embora eles fazem com que o Primeiro-Ministro, como eu próprio disse, não seja uma pessoa perfeita, mas não há pessoas perfeitas. E aquilo que se deu com o Primeiro-Ministro em termos de atrasos, declarações ou pacamentos, são circunstâncias que acontecem e aconteceram, aliás, mesmo naquele caso concreto da Segurança Social, com muitos portugueses. Quando estamos a relativamente poucos meses em eleições, tem havido aqui também uma alimentação algo artificial deste caso, Mas o fundamental é que nada daquilo que foi conhecido coloque em causa a integridade moral e a honestidade do Primeiro-Ministro. E eu acho que os portugueses vão saber fazer essa diferença. E reconhecem no Primeiro-Ministro um político, como provavelmente tivemos muito poucos em Portugal, de uma enorme integridade.